Bom, nós vamos falar agora, agora é um momento pra você prestar bastante atenção. A Miss Brasil, Natália Guimarães, faz um apelo pra ajudar um primo. O priminho dela tá com uma doença degenerativa. O primo vai precisar fazer um tratamento e cada dose do medicamento, quanto custa, Fabiola? 350 mil reais. 350 mil reais. A Fabiola vai contar um pouco dessa história. Como é que chama o garotinho? É o Cauã. Cauã. Ele tem 4 meses. Nossa, olha. Ele tem a AMI, que é a atrofia muscular espinhal, uma doença que impede o desenvolvimento motor e respiratório da criança. Ele precisa de 3 milhões de reais pra fazer o tratamento, que pode salvar a vida dele. Ele é filho da prima da Natália e cada dose do medicamento custa 350 mil. E aí ela fez um vídeo fazendo um apelo e pedindo ajuda pras pessoas, porque 3 milhões de reais é muita coisa, né? Nossa, que loucura. Vamos ver? Vamos lá. A minha prima, a Aline, ela tem um bebezinho, o Cauã, um bebezinho dela, tá com aquela doença. Aquela doença grave que é a AMI e que ele só teria 3 horas de vida. E aí na hora me vem aquele obilhão de pensamentos, né? Nossa, quem me segue aí sabe, né? Que de vez em quando eu posto alguém que me pede, alguém que me pede pra divulgar. Porque o tratamento é muito caro, o remédio é muito caro e só no primeiro ano eles vão precisar de 3 milhões de reais. Eles não têm isso. E agora eu queria a ajuda de todos vocês pra ajudar, dar todo o suporte pra ela, que foi um choque muito grande. O governo tem que entrar na justiça, demora muito se for esperar, não dá. Então agora eu queria a ajuda de todos vocês, até pra ajudar ela até a começar essa nova campanha. Porque é difícil, gente, quem é mãe sabe. Olha, gente, que depoimento dela ali, que desabafo, né? E ela pedindo pro pessoal ajudar. Quem puder ajudar, entra no Instagram dela, né? É isso que eu ia falar. A dica é o Instagram dela, né? Natália Guimarães. Natália Guimarães, ela que foi a Miss Brasil que mais chegou perto aí nos últimos anos. Ela é muito linda, né? Muito linda, muito linda. E aí, muito linda, muito linda. E aí, muito linda, muito linda.